Salve turma boa do canal Robucan, ele mesmo, Marquinhos Meriti na área, rapaziada, é o seguinte, antes de mais nada, subam like, subam like, apertem o positivo no vídeo do Marquinhos Meriti barra canal Robucan, valeu, subam like, apertem o positivo no vídeo e por favor, compartilhem o conteúdo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nos grupos de WhatsApp, para amigas e amigas rubro-negros, podem mandarem até para antes, não tem problema nenhum, chegando aqui no canal Robucan com respeito, serão lidos como sempre foram, aquela parada que eu sempre disparo, temos vários torcedores não flamenguistas, não rubro-negros, que seguem o canal Robucan dia a dia, Túlio, o Poçante Túlio, o Botafoguense Túlio, Emanuele Daulir, o Poçante Cris Dias, o Ricardo Moraes, o Palmeirense, o Peter, vários torcedores de rivais seguem o canal Robucan, portanto, pode mandar para antes o rubro-negros, para quem não torce, para o Flamengo, sem problema nenhum, só chegar no canal Robucan com respeito total, valeu, e evidentemente, quem estiver conhecendo o vídeo do Marquinhos Meriti barra canal Robucan, a partir de agora, ou melhor, quem estiver conhecendo o canal Robucan, a partir do vídeo do Marquinhos Meriti, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Robucan, turminha, assim que chegarmos a 145 mil inscritos, duas camisas do Flamengo, e um pix de R$100,00, hein, R$100,00, né, turma, será sorteado ou serão sorteados aqui no canal, portanto, se inscreva no canal Robucan, quem estiver conhecendo o canal Robucan agora, a partir desse vídeo, valeu, vambora, vambora pro tema, sem mais delongas, então vambora, rapaziada, como não é mais novidade, evidentemente, o Poçante, o Paulo Souza, foi demitido do cargo de treinador do Clube de Regatas do Flamengo, acho que já foi tarde, turminha, e contratamos ele mesmo, pela terceira vez, passa em nosso clube o Poçante Dorival Júnior, bom treinador de futebol, melhor que o Paulo Souza, simplifica um pouco mais, tem um currículo melhor que o do Poçante PS também, diga-se de passagem, embora o Paulo Souza tenha sido campeão suíço, tenha feito uma boa campanha com a Fiorentina, né, esteve aí na seleção polonesa, jogando as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, mas, sinceramente, o Paulo Souza é um técnico muito assim, assim. O Dorival, como eu tenho disparado nas lives, nunca foi também primeira prateleira no futebol brasileiro, mas, de repente, Dorival, de repente não, com certeza absoluta, Dorival sempre foi segunda prateleira aqui, em relação aos técnicos do futebol brasileiro. Nessas condições, embora não genial, Dorival não tem nada de mais como treinador, eu acho que ele vai reorganizar esse time do Flamengo. O Poçante Dorival estreou, sem ministrar, sem comandar nenhum treinamento, quanto o Internacional, o Flamengo não jogou absolutamente nada, parecia que o Paulo Souza ainda esteve à beira do campo naquele jogo, ele acomandou o Flamengo, mas não aconteceu. Dorival foi para a beira do gramado, o Flamengo foi mal, mas pelo menos já vimos o Flamengo escalado com um pouco mais de simplicidade, sem tantas invenções do Paulo Souza, se bem que o PS já vinha até simplificando um pouco mais as suas escalações nos últimos jogos, comandando o Flamengo. Mas o Paulo Souza, como ideia, ótimo treinador de futebol, mas eu acho que para executar suas ideias sempre foi muito fraco. Acho que o Paulo Souza foi uma decepção comandando o nosso clube. Pensar muito bem em futebol, antes do Paulo passar a ser pressionado no comando técnico do Flamengo, eu percebi em suas entrevistas que ele era muito bom, explicava o jogo, explicava seu esquema, os seus esquemas, suas variações com muita simplicidade, com muita clarevidência, mas quando ele passou a ser pressionado, começou a dar patada na torcida e se perdeu, aí consequentemente ele procurou vir simplificando um pouco mais, parou com aquele 3-4-3, aquela série de três, começou a vir simplificar o Flamengo com aquelas escalações mais tradicionais aqui do futebol brasileiro. Se bem que não existe esquema bom nem ruim, desde que bem treinado, né rapaziada? Eu acho que o Poçante 3-4-3, com variações do Poçante Paulo Souza, em nenhum momento foi bem treinado dentro do nosso clube. Uma decepção à passagem do PS, mas vamos voltar ao Dorival. Dorival estreou contra o Internacional, sem sequer treinar a equipe, apertou a mão da rapaziada, uma palestra, escalou o time e foi para dentro de campo. E vamos lá de novo. O Flamengo não jogou nada, mas a escalação foi mais simples. Dorival não foi bem na minha visão. Por exemplo, iniciar a partida com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz do lado esquerdo. Parece que o Dorival insistirá no Andréas Pereira, não faria. Mas eu acho que o Dorival, continuando e vai acontecer, ele é um técnico simples, um técnico que não inventa. Vai procurar o Flamengo, colocar o Flamengo na escalação, nas escalações mais simples possíveis. Simples entre aspas, não tem escalações mirabolantes. Basta cada uma delas, cada um de esquemas, serem bem executados. Mas eu me refiro ao 4-4-2, 4-3-3, etc. Acho que nessas condições o Dorival vai arrumar o Flamengo. Quanto o Internacional, acho que não podemos contar, não podemos levar em conta. O Dorival será avaliado a partir de daqui a pouco, quanto o Poçante Cuiabá no Maracanã. Eu acho que o Dorival precisa barrar o Poçante Davi Luiz. Davi Luiz, grande zagueiro, mas descendo a ladeira fisicamente. Eu acho que ele não consegue mais competir em alto nível o Poçante Davi Luiz, embora tecnicamente sempre é muito bom. E retornaria com o Poçante Pablo, no qual, repito, ele coloquei show no banco, quanto o Internacional, o erro. Pablo que vinha vindo muito bem até o Fortaleza. Pablo não jogou nada contra o Fortaleza, mas isso não quer dizer que ele teria que ter saído do time. E o que jogou o Davi Luiz até hoje com a camisa do Flamengo? Se eu fosse o Dorival, eu votaria com o Pablo, barraria, com todo respeito, o Poçante Felipe Luiz, grande jogador histórico, um dos maiores laterais-esquerdos já da história, perdão a redundância do nosso clube. Viria com o Ayrton Lucas, não viria com o Andrés Pereira, viria com o João Gomes, também não viria com o Ilharão, embora o Ilharão já teria sido barrado, já tinha sido, já havia sido barrado contra o Internacional. Eu viria com o Thiago Maia, embora muito irregular como jogador de futebol, e o Poçante João Gomes, Everton Ribeiro, que não tem jogado absolutamente nada, espero que volte a crescer com o Dorival, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Mas, turma boa, essa é a minha opinião, essa é a minha escalação, e o meu sistema defensivo seria Diego Alves, por exclusão, já que o Santos não retorna nunca, ao que me parece já treina, mas demora danada para que ele se adeque ou fisicamente retorne ao gol, eu viria Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio Pabllo e Ayrton Lucas, valeu? Thiago Maia, Andréas Pereira, perdão, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Turma, essa é a minha opinião, a minha escalação. E vocês, turma? Qual time vocês descalariam para que enfrentássemos ou para que enfrentemos o Cuiabá daqui a pouco? Comentem bastante aqui nos comentários, que já já verei nas caixas de mensagens de cada um respondendo, valeu? E outra coisa, outra pergunta. Estão esperançosos com o Dorival Júnior? Vocês manteriam o PS? Demitiriam o PS? Mas não contrataria o possante nasal, o Dorival? Contrataria outro treinador? Responda o turma, mais uma vez, estou confiante, o Dorival não teriam demitido o Paulo Souza, demitiriam o Paulo Souza, mas não contrataria o Dorival, viria com outro técnico, o Polêmico Cuca, Vozvoda do Fortaleza ou outros. Por favor, comentem aqui nos comentários que o Meritir virá respondendo cada um. Valeu, turma? Tamo junto? Então já é, mais uma vez, por favor, subam o like no vídeo, apertem o positivo no vídeo, Marquinhos Meritir, barra, canal do Bucano, compartilhem o conteúdo, valeu? Compartilhem o conteúdo e quem estiver conhecendo o canal do Bucano através desse vídeo, se inscrevam no canal, venham fazer parte da família do Bucano. Valeu? Tamo junto? O vídeo será postado e ficaremos na expectativa de Flamengo e Cuiabá. Espero, com uma grande vitória do Flamengo, Flamengo que flerta fortemente com a zona de rebaixamento. Valeu, turma? Saudações, jubilegras, muita paz a todos. Mais uma vez, qual time vocês entrariam em campo? Qual a escalação de cada um? E o Dorival, estão confiantes? O Dorival manteriam o Paulo Souza? Demitiriam o Paulo Souza? Não contratariam o Dorival? Não seria opção? Outro técnico? Por favor, respondam, que eu virei respondendo cada um. Valeu, mais uma vez, like, se inscrevam no canal do Bucano e compartilhem o conteúdo. Saudações, jubilegras, a todos. Muita paz, galera. Fui. Eu vou. Bom final de tarde a todos. Atenção, jubilegras, a todos. Atenção, jubilegras, a todos. Amém.